Ah, essa eu não posso perder. Gidalva, olha aqui, ó, eu também catei cacareco, ó, eu tava precisando de vaso assim, ó, quanto que eu achei, olha aí Lígia, tá vendo? Um, dois, três jacar. Custa quase cinquenta reais cada um e eu pedi pro mozinho comprar semana passada, mas daí não deu pra comprar. Aí tô eu passando aqui, ó, tô indo pro sítio, hoje ainda é dia vinte e três, não sei o que vocês vão ver. Eu vi o jacar aqui, isso aqui, ó, gente, chama Eco Ponto. As pessoas descartam as coisas que não usam mais aqui. Eu peguei strep na minha mão. Agora, entendeu? Eu vi o jacar e já peguei muitas coisas daqui, viu Lígia? Aí agora, eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês com uma mão só, o fundo deles, ó. Ai, 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 peraí, ó, o fundo tá estragado, tá vendo? Mas aí tem três grande e um menor. Então, o que que eu vou fazer? É, com um deles eu arrumo o menor. Deixa eu pausar aqui, gente, pra me colocar dentro da frente. Acertei errado. Então, gente, é, eu consegui, ó, olha eles lá, tá vendo? Agora? Gente, é, duas, não, não sei que hora que é, acho que já é quase três. Vocês acreditam? Até agora, ainda hoje, não comi nada. Hoje é aquele dia do sururu na casa de noca. Tem vídeo começado aí, do pagamento. É o dia que eu fiz o vídeo da Fran, é o dia que eu fiz o vídeo, né, que eu comecei, hein? Parei, que eu penso em voltar amanhã ou depois em casa pra terminar o vídeo do pagamento do YouTube. E aí, como eu parei aqui, e como a Gitalva falou, Roseli, guarda tudo. Eu já sei que não pode dirigir com o celular, não tô nem olhando aí, ó. Já vou parar, tá? Vou encostar aqui pra mim poder clicar no pause aqui, ó. Aonde que pausa mesmo? Até esqueci aqui. Cheguei no sítio, gente. Ó. Preciso mostrar pra vocês. Nossa, esqueci da caneleira. Eu peguei lá na casa do agricultor um sapatãozinho, por causa das cobras, né, gente? Que tá muito perigoso. Eu comprei... Calma aí, meu povo. Isso aqui, ó. Porque acabou a semana passada do nosso beija-flor. E vocês sabem que não pode colocar água com açúcar. Eles ficam doentes. Deixa eu ver o preço. É R$10,30. Saiu um pouquinho mais barato, porque depois ficou em R$52,00, parece? E aí eu peguei e ele fez R$50,00. Ai, gente, mas... Agora eu cansei. Também, né? Quer o quê? Então, gente, ó. Pera aí que eu vou virar. Tá vendo o que eu falei? Mas o que eu vou fazer? Com um, nós arrumamos o outro, entendeu? Cheguei aqui... Ai, meu pai. Cheguei... Pera aí, gente. Vai ter coisa na borracha ali da van. Ai, gente, então. Então, que nem eu falei, ó. Tem um médio, né? Porque isso aqui não é pequeno, não. E três grandes. Então, nós vai fazer o quê? Com um, nós arrumamos o outro, entendeu? Vai ficar com um, dois, três. Vai ficar com três. Daí, ó. Eu achei esses baldes aqui, porque, na verdade, eu queria pra plantar umas flores mesmo, que é de plantar, sabe? Ai, que beleza. Tem um aqui também, ó. E eu tava procurando um baldinho maior pra me plantar aquela choe. Daí, ó. Ainda bem que eu não comprei, ó. Dois. Quatro. Tá vendo? Tá vendo, gente, como que é bom? Ali, eu não sei se na cidade de vocês, bom, de alguém aí, eu sei que vai ter. É, chama eco ponto. O que a gente não vai usar, a gente descarta, leva lá, entendeu, gente? E aí, o que é de sucata, sim? Ai. O que é de sucata, sim, eles vendem. Eles vendem pra ajudar. Não, eu acho que, sabe aquela, tem aquela, aquela... Ô, meu pai, me tá me fugindo a palavra. Hoje em dia tem aqui na cidade, pelo menos nessa. Olha meu notebook, gente do céu. Misericórdia. Não quero parar o vídeo, não, porque não gosto de emendar muita coisa, não. Tá poeira, gente. Eu sei que tá poeira, mas não dá nada, não. Que aqui é assim mesmo. Muito pó. Se tivesse em época de escola, vocês podem ter certeza que não tava essa poeira aí. Que tava lavando e lavando, tava ficando vindo aqui, né? Então, gente, tem um negócio que chama... Puxa vida, gente. Vocês acreditam que eu não consigo lembrar o nome? Como é que eles falam mesmo? Ai, meu pai. Gente, vocês não reparam a bagunça, não? Repara não, tá? Que a vida como ela é, assim mesmo. Tô chegando agora. Ah, o Luiz tava ali, gente. Falei pra vocês já, né? Olha, eu comprei um pão. É. Ai, gente. Eu fui cedo, olha, gente. Levei até a blusa. É... Eita, pega. O que aconteceu? A bateria, gente. Cavando. Misericórdia. Calma aí, meu povo. Calma aí, calma aí. Então, gente. Hoje já é outro dia, né? Aquele dia acabou a bateria. Me deu desespero. Quando eu fui procurar o carregador, tava lá na minha casa. Quase surtei. E o outro celular eu tinha esquecido na casa lá que eu comprei o sapatão. Vai vendo. E aí eu não tinha mais bateria pra ligar pro mozinho. Eu tava vendo que eu ia ter que pegar a van e voltar lá. E eu não tinha certeza que eu tinha esquecido lá, né, gente? Nossa, eu fiquei tão nervosa. O celularzinho coisado. Nesse momento ligou pra mim o mozinho. Olha que sorte. O mozinho ligou porque ele tinha ligado. E quem atendeu foi os meninos lá do PET. Onde eu comprei o sapatãozinho e o negocinho do beijador. Daí, eu falei, mozinho do céu, fala logo, fala logo, porque vai acabar a bateria. Aí eu falei pra ele, volta em casa, pega o carregador do... Do meu celular do canal. Porque, gente, já pensou ficar aqui sem o celular do canal? Bom, aí deixa eu mostrar o sapatão. Que como hoje já é sexta, ó. Eu já coloquei ele porque eu molhei o jardim. Olha que belezinha, gente. Eu queria um da Wrangler, mas tava 85. Nesse daqui eu paguei 55. Daí eu comprei esse. Daí eu queria mostrar pra vocês que faz tempo já que eu queria mostrar. Mas não deu, né? Não sei se vai dar pra vocês verem. Eu ganhei essa calça aqui, ó. Olha que linda. Aí eu acho que é da Wrangler. Eu ganhei da minha filha Aline. Servia mais pra ela. Ela veste super bem. E... Então é isso. Tô finalizando o vídeo hoje, que é sexta. E agora eu tô indo lá pra casa. Eu vou finalizar aquele vídeo que eu falei no começo desse vídeo que eu tinha começado. Ontem não deu pra ir. Vou lá finalizar. Vou lá pagar as coisas. É... Que mais mesmo que eu preciso fazer lá? Eu vou lá na prefeitura pedir pra dar baixa... No negócio lá do Alvará que eu pago todo mês. Porque eu já falei com o prefeito. Eu falei se a Vân não trabalhou, não tem que pagar. Ele concordou. Mas eu tenho que ir lá e fazer uma carta por escrito. É... Pelo menos o da prefeitura. E não é pouco não, viu gente? É três vezes, se não me engano, de quase 400. Mas eles vão tirar tudo. Ah, porque... Quando eu liguei pro prefeito, aí liguei pro... Ele falou, ligue lá pra Cecília. Aí liguei e a Cecília falou... Não, a gente congela aqui e depois você acerta. Eu falei, não, não tem nada de congelar e depois eu acertar, não. Eu não tô trabalhando, por que que eu vou acumular mais dívida? Falei, eu quero que você me isenta desse ano. Já falei com o prefeito. Então, eu tenho que ir lá e fazer uma carta, entendeu? Por escrito. Pedindo isso, né? E aí acho que o prefeito vai assinar e ela também. Daí eu tô levando três cartelas de ovo que eu mandei mensagem pra Cláudia ontem. Ela vendeu lá no salão pra mim. E vou levar um masco de cheiro verde que eu também vendi pra ela. Então é isso, gente. Vou finalizando por aqui. Vou subir esse vídeo. A hora que eu chegar em casa já vou soltar. Deixa eu ver a hora. Essa mania minha de ver a hora, né? Ó. Sete e dez. É isso aí, gente. Então, um beijo no coração. Muita paz a todos vocês. Minha gratidão eterna. Sempre. Muito obrigado, tá? Muita paz a todos. E até o próximo vídeo. Voltei só pra falar pra vocês. Olha só. Que o nome que eu não conseguia lembrar é cooperativa. Viu, gente? Essas coisas assim de lá. Quem quiser pegar, pode pegar. As coisas recicláveis assim, tá? O que for alumínio, essas coisas assim. Não. Porque daí vai pra cooperativa. Outra coisa que eu catei também, que era sucato, ó. Esse daí foi na beira da pista. Esse plástico aqui, ó. Tá vendo que grandão? Falei, vou levar porque pro sítio alguma utilidade vai ter. Ele veio embrulhado num plasticão de bolha. Mas a Elô quis o plasticão de bolha. Ela veio aqui, né? Na quarta. Ela quis o plasticão de bolha porque ela falou que ia tirar, apertar pra tirar o estresse dela. Eu não aguentei, gente.